O que, Aro, Xossi, Orixá da fartura, das florestas e da natureza? O que, Cabocla Jurema? Eu sou Eugenio, sou filho de pai, Orixá Xangô. Hoje nós, hoje assim, pedindo licença ao astral, filho de fé assim está sendo iluminado para passar uma simples mensagem para fazer o cuidador assim, para fazer o cuidador das coisas assim da vida, como que se deve comer, firmar. Embora muitos já saibam tudo aquilo que vai ser dito, é apenas uma lembrança para nos resguardarmos e firmarmos e fundamentarmos cada vez mais tudo aquilo que fazemos. Eu agradeço por todos esses dias, Cabocla Jurema, sim, ter vindo fortemente nos meus catuês assim, me passando várias energias, vibrações, segurança, isso, tudo estímulos da fé. Então vamos lá, meus caros. Eu vou pegar assim um dos frutos da natureza, tudo assim dedicado, a pai grande confiou assim a pai Oxossi, Orixá da fartura, não é? Então aqui nós temos uma ameixa, não é? Aí eu peço que você filtre firme e leve para a vida. Diz que de repente, e aqui eu não sou para fazer o cuidador, tudo filtre em forma de amor e faça a compreensão daquilo que está sendo dito na mensagem. Então aqui tem essa fruta, de repente a pessoa come aqueles pedaços, fazendo duas, três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. Então eu peço gentileza. Então eu pego esse fruto, isso, e para que ele realmente possa fazer o efeito. Tudo que nós fazemos em nossa vida, até um banho que a gente faz, não toma um banho só para se higienizar, mas espiritualiza, agradece, e traz aquela força e energia para dentro de si. Da mesma forma com esse fruto e com tudo o que fazemos assim, principalmente na hora da alimentação, para quaisquer circunstâncias. Mesmo que esteja barulho, você se desliga de tudo. Procuremos o máximo se desligar das coisas, para que realmente as coisas que formos consumir, possam fazer os efeitos de forma sagrada, e entrar no lugar onde tem que entrar, de uma forma misteriosa e divina. Ah, mas tudo no corpo já não está estabelecido, e que vai passar por aqui e por lá? Também. Mas existe algo muito maior, que foge e escapa dos nossos sentidos. Então, vou pegar um fruto aqui. Pode até parecer, de repente, o Ednusso quer fazer uma apologia para a questão sexual, ele vai comer com gosto, vou comer com gosto sim. Então você come, isso, você tira um pedaço assim. Com licença. Mastiga bem o alimento. Dependendo do alimento, ele até limpa por dentro, com maçã, limpa os dentes, limpa aqui dentro, do bucal. E ao triturar o alimento, ele vai descer, e vai limpando e purificando. Agora, se eu como esse alimento em pedaços grandes, já vou engolindo, 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 não vai ser aproveitado todo o alimento pelo corpo. O nosso corpo não é uma centrífuga, não é uma batedeira, ele tem tudo por dentro, ele é bem, ele é muito sensível, e por isso nós temos que tomar cuidado, até na hora de fazer isso. E aqui o respeitador. Aí a pessoa pergunta, e aqui eu não estou desrespeitando não. A pessoa come o alimento, aí ela já perdeu todos os dentes. Aí usa a dentadura, e aqui é filtro de novo, não estou falando com maldade de nada, do que está sendo dito aqui. Não é isso? Aí ela come em proporções grandes. Principalmente, principalmente, atenção aqui, não é? Quando a pessoa chega numa certa idade, come os alimentos, e não consegue, não consegue, triturá-lo, ele vai para dentro. Aí dá aquele mal hálido, principalmente pessoas já com uma certa idade, mais uma vez, filtro e com carinho e amor. Aí pergunta, mas por que aquele mal hálido? Temos que conhecer a natureza humana, conhecer o corpo. Por quê? Porque o corpo lá embaixo, não conseguiu fazer o que tinha que fazer, e aquilo de alguma maneira, vai soltar para fora. É onde, por exemplo, uma das explicações, que dá o mal hálito. Então, temos que conhecer a engenharia do corpo, temos que conhecer quem somos nós, como devemos fazer, e Pai Orixá Oxóssi, junto às orientações, e eu peço licença, acabou com a Jurema, que tem vibrado muito, e os Catuê, e Filho de Fé. tudo tem que ser feito de uma maneira que saibamos espiritualizar e fazer o conhecedor a sabedoria. Então, mais uma vez, vai consumir aqui, vai comer, assim, aqui eu estou olhando assim, porque tem que fazer duas, enfim, mas é com respeito, viu? Então, com este amor, com este zelo, com este respeito, a saúde melhora, o corpo melhora. Ok, Arô, Pai Orixá Oxóssi, ok, Cabocla Jurema, e de Nilson Lourenço de Moraes, com toda a licença do astral, fazendo um respeitador, isso, e de Nilson Filho de Pai Orixá Xangô, um grande abraço, Axé!